Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas E ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela aqui que ela para, rebola, ela fecha na ponta Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas E ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Na, 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 pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas E ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas E ela aqui que ela para, rebola, ela abre, ela fecha na ponta Ela aqui que ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Na, 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 pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas É isso aí mesmo, é? Quero continuar assistindo essa energia Atenção, atenção, atenção Ou não bata de frente, não O ponte é pesado, fique ligado Quando eu passar você vai ver Não tô de bobeira Não brinca com a mente, cole com a gente Tira o pé do chão e... É tudo nosso Nada deles, nada deles, tudo nosso Dá o gritinho aí pro safadão Ô, não bata de frente, não Você sabe qual é meu plantão O ponte é pesado, fique ligado Quando eu passar você vai ver Não tô de bobeira Levando a poeira Fale com a gente Que aqui a chapa é quente É tudo nosso Nada deles, nada deles, tudo nosso Nada deles, nada deles, tudo nosso Tá ligado que eu sou barril, tá ligado que eu sou barril dobrado Tá ligado que eu sou barril Tá ligado que eu sou banho de cantar É tudo nosso, nada deles Nada deles, tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso Nada deles, tudo nosso Tudo nosso Nada deles, nada deles, tudo nosso Vai safadão Vai safadão Vai safadão, vai safadão Oh, não bata de frente não O bonde é pesado, fique ligado Quando eu passar você vai ver Não tô de bobeira, se demora Eu levanto poeira Não brinca com a mente, cole com a gente Que aqui a chapa é pinte É tudo nosso Nada deles, nada deles, tudo nosso É tudo nosso, nada deles O bicho pega Nada deles, nada deles É tudo nosso, nada deles Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado que eu sou o barril Tá ligado que eu sou o barril dobrado Tá ligado que eu sou o barril Tá ligado que eu sou o barril branco Tá ligado que eu sou o barril Tá ligado, já percebeu, né, RDS? É tudo nosso É tudo nosso Oh, tudo nosso Nada deles, nada deles, tudo nosso Nada deles, nada deles, tudo nosso Oh, tudo nosso Nada deles, nada deles, tudo nosso Toda segunda-feira Acordo cedo para trabalhar A noite a faculdade não me deixa Rodrigo Sinadão Não tem problema, sou doida Marraque aí Agonia que é boa, Marraque A minha vida amorosa Está uma decepção Eu tô largado, tô jogado Vivendo Eu já cansei de fantasias Não suporto mais mentira Oh, que agonia Quem tá solteiro, levante a mão Mas eu sei que o meu sofrimento Eu vou reunir os meus amigos Pra beber moral Joga a mão Joga a mão Joga a mão e canta Eu quero ouvir Destruindo a concorrência Só chego de manhã Agarrado com o novo amor Sextou Oh, oh, sextou Sextou Pagou Ninguém me acha o céu É o mesmo Sextou Sextou Só chego de manhã Agarrado com o novo amor Vou dar segunda-feira Acordo cedo para trabalhar À noite a faculdade Não me deixo Olha aqui essa correria Problema E aí, Wadla Cadê a agonia, Wadla Cadê a agonia A minha vida Amorosa está Uma decepção Tô lagarto Tô jogado Vivendo de solidão Já cansei de fantasia Não suporto mais mentira Só que agonia Que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento Pode se acabar Eu vou reunir Atenção, minha paraíba Levanta a mão Levanta a mão Canta, ei Canta, resta a cabeça Sextou Quero ser desde o alvo Ei, muita mão Não suporto mais mentira Vai, safadão Acabou Quem gostou não, gritão E o carro cv Gravando tudo ao vivo Bate a safa na vida Boa, já diz o caminhão de GG Daniel Pezão Vereador de homoginista Bicho É que eu não sou que ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem um corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou trazer gênio de amor Quer saber, eu tô arrependido Porque não falei Tentas de amor Que não falei No nosso cobertor Nascimento proibido Até parece E quer saber Eu necessito É de volta O teu calor C�. 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 Minha, minha vida é minha E o que as duas estão fazendo tão sozinha? Faz barulho, faz barulho Vem me ver desse jeito, não sabe Eu posso até ter meus defeitos Mas sim, não mereço sofrer desse jeito Eu sou humano Você que já se entregou aí, diz assim, ó Olha, eu jurei dar amor pra alguém E ela jurou me amar também Mas me deixou jogar chorando Mas eu não sei viver num mundo assim Quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui, largado esperando Quem tá solteiro, aí! Por isso agora eu vou fazer um pedido a você Quem é que vai me querer? Quem? 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 Leva eu pra tua casa Me adota que eu tô sabendo sozinho Depois que ela me deixou Pega eu Cuida deu Leva eu pra tua casa Me adota que eu tô querendo colinho Tô carente de amor Tô carente de amor Jogado chorando Eu não sei viver num mundo assim E quem quiser tomar conta de mim E quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui, largado esperando Por isso agora eu vou fazer um pedido a vocês Quem é que vai me querer? Vem, pega eu Cuida deu Leva eu pra tua casa Me adota que eu tô sabendo sozinho Depois que ela me deixou Pega eu Cuida deu Leva eu pra tua casa Me adota que eu tô querendo colinho Tô carente de amor Depois que ela me deixou Pega eu Cuida deu Onde tem, onde tem amor Onde tem, onde tem amor Do jeito que as coisas estão andando Você não tá me enganado Nós vamos é voltar de novo Eu tenho o que dizer Acertei, acertei, acertei de novo Vai, vai Falando que eu virei passado Que já tá até de novo namorado Será, será, será Diz que criou foi nojo de mim Que agora pra você eu tô morto Será, será, será Diz que me odeia Mas teu coração me ama Diz que me quer longe Mas sonha nós dois de coxinha na cama Todo mundo sabe Que por mim você é louca Você saiu da minha vida Você saiu da minha vida Mas meu nome não sai da sua Hoje tem, onde tem amor Hoje tem fuma, só tem fogo Do jeito que as coisas estão andando Você não tá me enganando Nós vamos é voltar de novo Hoje tem, onde tem amor Hoje tem fuma, só tem fogo Do jeito que as coisas estão andando Você não tá me enganando Nós vamos é voltar de novo Repertório novo do Safadão Eu tô lançando mais uma E ela aqui que ela para Rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na boca Ela aqui que ela para Rebola, ela fecha na boca Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Eu tô lançando mais Garota, bimbirrado Garota, bimbirrado Garota, bimbirrado Ela aqui que ela para Rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na boca Ela aqui que ela para Rebola, ela trava, ela fecha na boca Na, 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 na Pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma Na, que vai indo, Marquinhos Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Papadão lançou mais uma Pra todas as novinhas E ela aqui que ela para Rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela aqui que ela para Eita, mano Destruindo a concorrência Ela aqui que ela aqui que ela trava Ela para Ela rebola, ela Na ponta, ela aqui que ela aqui que ela para Rebola, ela acaba Eu tô lançando mais uma Pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma Aprenda que ela gravinha, meu senhor E ela aqui que ela para Ela abre, ela abre, ela abre, ela fecha na ponta Ela aqui que ela aqui que ela para Rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Na, 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 na Pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma É isso aí mesmo, é? Ela aqui que ela para Rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela aqui que ela aqui que ela para Rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela abre, 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 ela abre Aí pede, minha filha Essa música aqui Vocês conhecem ela do começo ao fim, eu tenho certeza E é uma das músicas mais tocadas hoje Porque ela fala só a verdade Porque você que já foi esnubado Você que já sofreu no relacionamento Você sabe disso daqui Tá se sentindo humilhada sozinha Eu quero lembrar pra você E a culpa não foi minha Olha o dedinho, ó Não foi minha, não Tava chorando de barriga cheia Quero lembrar pra você E a culpa não foi minha Não foi minha Quem escolhe demais E quem escolhe demais É perdendo Quem sabe conselhos da vida Hoje está escolhendo o que plantou Diz Veja só no que deu Do que deu Veja só no que deu Veja só no que deu Você dizia que eu Você dizia que eu era Eu era o que arranjou Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês Nos tempos de hoje A primeira coisa que a gente faz quando termina o relacionamento é bloquear no WhatsApp Você bloqueia no WhatsApp E sai de todos os grupos que o infeliz e que a infeliz está participando Sigam o meu conselho Você vai desbloquear Você vai dizer que tá curtindo o show do safadão Vai dizer que eu mandei falar Que falar de mim é fácil Difícil é arrumar o melhor do que eu Puxa aí Veja só no que deu Você dizia que eu era o que arranjou Contra o pior do que eu Chupa! Joga a mão em cima todo mundo e diz o quê? Tinha! 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 Tá sentindo-me nada sozinho Eu quero lembrar pra você Que a culpa não foi minha Na 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 Quem escolhe demais sai perto O seu da vida termina aprendendo Hoje tá escolhendo o que plantou No que deu, no que deu Vai, vai E veja só no que deu, veja só no que deu Calma aí rapaz Não atrapalha o Teodoro não Não atrapalha não Oh rapaz Que louco Quem gostou, levanta a mão e faz barulho Que louco, levanta a mão e faz barulho Paraná chega Deve ser de andar de pé Ela é de poupa na enquete Destaque na capa na certa Poderosa Maravilhosa Onde passa incomoda Onde passa incomoda Deve ser de andar de pé Deve ser de andar de pé Deve ser de andar de pé Que louco, levanta a mão e faz barulho E a minha chapa quente Bandido experiente Eu quero ensinar A bacana Vocês vieram aqui pra dizer o que? Joga a mão e te me diga Te diga Tietinha 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 Tem batom, tem maquiagem Só pra retocar o baile, só pra retocar a imagem Já ganha mão pra cantar comigo É pra ser minha diversão Minha bebida melhor Minha segunda opção Eu te dei amor, Isabel um beijo Foi só ter o meu coração Mas você voou Todo mundo bota a mão pra cima e faz assim ó Voou, voou E voou, voou Voou, voou E voou Que é prioridade Exclusividade É pra ser minha diversão Minha segunda opção Se você... É pra ser minha diversão Minha bebida melhor Minha segunda opção Eu te dei amor Foi só ter o meu coração Mas você voou Mas você voou Mas você voou Mas você voou Fechou minha Joga a mão pra cima e faz Vai E voou E voou Agora é igual Rafa Igual Rafa assim ó Voou, voou Que é prioridade, exclusividade, a de sacanagem É pra ser minha diversão, bebida meu baixo, minha segunda opção É que se você quiser voltar, é pra ser minha diversão A minha bebida meu baixo, minha segunda opção É cem por cento ou muito ou não? Todo mundo joga a mão em cima e diz o que? 10% de Red Bull, 10% de Agro e Corpo Libera geral, libera geral, libera, libera, libera Se o som te dominar, hoje a festa promete, não tem hora pra acabar Esquece dos problemas, vem estourando, já não A noite é na vida, hoje é noite Eu lá em casa Bota a mão pra cima, todo mundo agora e faz o que? 10% de Red Bull, 10% de Agro e Corpo Nada Libera a energia, deixa o suco Não come a mesa Esquece dos problemas, vem estourando, já não A noite é na vida Rapaz, meu batera botou descosto, hein, Renéz? Desce o centro de Red Bull, desce o centro de Agro e Corpo Você, você, tô muito louco Você, você, tô muito louco Você, irmãos, coragem Você, você, tô muito louco Bando um abraço aí, meu amigo, tá? Lando o paredão E quem gostou Levanta a mão Faz barulho aí que eu tô de boa E se olhar pra trás vai perceber Olhando no meu rosto, só ver sorriso Não ouvi, não ouvi, fala mais alto Amor Perdeu! Perdeu! Agora vem dizer que mudou Jovem diz que tá arrependida Modesta parte, eu estou feliz E você me enxerga Joga a mão e se me enxerga Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Agora duas meninas pra dançar aqui a garradinha Se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou melhor do que você Olhando no meu rosto, só ver sorriso E dentro do meu peito só tem amor 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 Perdeu! Perdeu! Agora vem dizer que mudou Jovem diz que tá arrependida Modesta, você é bom Alguém curou as feridas que você Eu tô de boa 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 Vai passando de fininho A tua amada travessura Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fininho E se olhar pra trás vai perceber É que hoje estou melhor do que Eu sempre direi que amor só de mãe, paixão só de Cristo E quem quiser me amar aqui Alguém vai amanhecer o dia hoje aqui Falava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada O ilusão da excepção acreditará nas suas palavras Pra mim você não vale nada Hoje eu vou beber até o dia clarear Vem pra mim também que hoje eu A noite não tem hora Joga a mão em cima e vira, vira, vira Eu vou dar birote 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 Me pode chamar o Sambu que hoje eu vou tomar glicose Eu vou dar birote Eu vou dar birote Se o patrão tô estourado e essa mina pra quem pode Eu vou dar birote Eu vou dar birote Bota a mão pra cima e chama o Sambu De novo, de novo, Carimba Alguém me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção, acreditará Márcio, Débora e Vitor Vocês estavam de férias também, hein? Não vale nada Voltaram agora Hoje eu vou beber até o dia clarear Vai, meu! Eu não tenho a mesa que hoje eu vou pintar A noite não tem hora Bota a mão em cima e diz Um, dois, três Eu vou dar birote Eu sou patrão tô estourado e essa mina pra quem pode Eu vou dar birote Eu vou dar birote Ei, vamos fazer um grupo do WhatsApp aqui com essa galera aqui, bora Vou dar birote Eu vou dar birote Rafaela, Rafaela Vou dar birote Eu vou dar birote Uh, 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 uh Uh, uh Uh, 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 uh à tire limpa, ó Puxa, RPA isca, aqui o negócio não pode parar Respeita o rato Bota a mão em cima, todo mundo lhe diz Eu vou subir com a minha barca Eu vou trair com a minha namorada Aqui não para não, não para não, não para não, não para não Joga a mão pra cima hoje, sabe quem tá sofrido Com meus amigos pra ficar certo, fechei o cara Mesmo bem, meu casamento, tá perdido não? Vou ter vida de defenda, eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir com a minha barca Eu vou trair com a minha namorada E se me perguntar, eu não lembro mais não Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Meu amigo do Doutor Delício, o nome do Forró, do Caqueado Doutor Rodrigo Eu vou te arrangar com a minha barca Eu vou te assustar, eu vou subir com a minha barca Eu vou te assustar, eu vou pensar Eu vou te assustar, eu vou te assustar Já vi que não tem jeito pra você e nem pra mim E nós dois, eu tava chorando Com raiva muitas vezes jurei te esquecer Em outras bocas eu buscava prazer Mas quando eu ia me acostumando Mas vem você dizendo que quer voltar Que não consegue viver sem me amar Eu feito um menino bobo e te aceito Não tenho forças pra dizer que não Toda vez que você vem pedir perdão Eu perdoo e esse é meu defeito Você vem em paz, minha cabeça Você vem em paz, minha cabeça Fica de uma vez Galera da medicina da UFC, um grande abraço Ou me esqueça Joga a mão em cima e explode Vai, sapatão Vai, sapatão Vai, sapatão Vai mexendo em uma rodinha Mexe pra lá Fica cansada, se a moito louca Agora vou ensinar Eu vou te convidar pra praticar Bota a mão em cima Todo mundo assim, assim, assim Sol, 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 desce, desce, sol, 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 de paladinho desce, 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 subidinha, sol, 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 desce, desce, subidinha, sol, 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 desce, 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 subidinha, sol, 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 desce, 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 desce Abraça aí pra galera do Tô, é dentro do ponto Vai, Renan, Renan, Renan É mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas concorrentam Vai mexendo a bundinha, né O Pedro vai te convidar pra praticar Sobe e desce, novinha Joga a mão pra cima, tu Ninguém já sabe se o sobe ou sobe, sabe Cabeça e dianete Sobe e desce, novinha Sobe e desce, novinha Sobe e desce, novinha Nanda! Segura baixinho minha banda, quem gostou vai levantar a mão agora e vai fazer um barulho Agora espalha a R10, espalha a R10 Aqui tem sentimento, tá bom! Não dá pra ficar sem teu amor aqui Saudade que dá Chego a ter gosto Meu amor é assim Meu amor é assim Dupe sem sentimento, mas Sentimento sem mim Eu amo você Quem é o amor é assim Galiri A cor de mim Contra tudo e contra todos, Fernando e Davi Júnior Vai, é não só na viola aqui O casal amado e odilhado por todos Ai amor, ai amor Tudo é só, Júnior do Gato Sacrante, lua jogada Ai amor, ai amor Meu amor é assim É bruto, é sincero É bruto, é sincero É bruto, é sincero É sincero Não para não Garro o patadão 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 Pensão a Vida ou fome Pau é DVD GVS parada Aqui pai, aqui pai Oi, oi A mulherada quer A mulherada encosta A mulherada pira A mulherada encosta Que que é isso, eles falam E pra galera enlouquecer Eu equipei meu carro pra galera enlouquecer Seu Maria Foi Tu, foi, Vino Foi Tu, foi Garro o patadão Garro o patadão Garro o patadão Garro o patadão Olha que calma Ei, não tem Ei Calma o cadão, calma o cadão Calma o cadão, calma o cadão Essa é a ver Vou jogar a mão pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão Pra encerrar bonito, hein Eu quero ouvir você E tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos, logo! Sou sem vergonha mesmo Sou sem o medo mesmo A paixona do mesmo Se você for animar Outra vez vou te buscar A gente tá só complicando Namorando, separando e voltando Jerônimo! Nosso amor é bem Jerônimo do cartão e da bomba Sem por cento de energia Vai, Tuta! Vai, Tuta! É claro, você! Eu não existo sem você Vamos, logo! Assumir Saltar a voz e dizer Eu sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim Sou descarado mesmo A paixona do mesmo É, Jonas Lins! Outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te embora Chorando pra você voltar Vou te ligar, vou te embora Meu amigo, o rei já posta no ponte E não poste onde o seu voo Vale, Tuta! Tem mulher solteira Não o cara iria ir pra mim? Vivo Carlos Evesco Que diz, ô? Essa daqui é só pra testar O som da bateria, viu? Toca aí, aí, né? Toca aí pra mim O nome é o Neroxana Que fruta na bomba Essa é a saúde social Rio, Índia Aê, 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 bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Chama, chama Chama ela Chama ela Chama ela que ela vem Chama ela E se é pra beber Chama ela que ela vem Sentada na minha lá Chama ela que ela vem É pra lá de mil e cem Chama ela que ela vem Chama ela Chama, chama, chama Té até o ponto com Jonas Lima O melhor caro Vou chamar ela que ela vem Se ela tá na tua mesa Quer beber e nada tem Luan Jot Isso aqui na estágio Nós dizem Quando ela escuta o rouco Da Anet E a GG É pra fazer mulher gasolina Chama ela Chama ela Que ela vem Bota um litro de fote Cá na mesa Que ela vem Chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela Para pedir Regiu Construente E cadão Vire e meio Não é Alô NET NET Eu não me certo Caminhão Levante as mãos Levante as mãos Ivo Carlos CDs Bota a mão em cima e diz Hoje eu vou beber 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 Vai, vai, vai Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Sei que a fila anda E é que é trancadinha Se tu sente sanatio Vai pro final da pergunta Bebe é uma Pega essa espada Deixar a boca é boa Bebe é uma Bebe é uma Pega essa espada Deixar a boca é boa Se comiga Se comiga Sem desamquida Se comiga Tem osso Não é segundo Nem mais Aperto E hoje eu vou beber 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 Se comiga a fila anda E a cara que a gira Se tu sinto sarnagem, não vai pro final da fila Sai que a fila anda, minha gata tá girando Se tu sinto sarnagem, não vai pro final da fila O tempo é um macho, pega isso mais fácil Deixar na boca é moda, sempre é o que é foda Deixar na boca é moda, sempre é o que é foda Se a bebida te complica, esse é o namoro Sai dessa vida, ninguém se afala Porque alguém tem dor, segundo ninguém mais de amor Eu quero ouvir cariri Viajava bebê Viajava bebê Viajava bebê Viajava bebê Viajava bebê Viajava bebê Viajava cariri Viajava safadão Entendeu? A mulherada dança, pode ser E a macharada, a muriçoca E a muriçoca Soca, 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 soca E a muriçoca Soca, 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 soca Eu quero dormir de noite Mas eu não consigo A Muriço acabei Jefferson Eu quero dormir de noite A Muriçoca Soca, 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 soca Forró esticado, menino O homem que rasga o dinheiro aí, ó Pica, 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 pica Segura a baixinha, só tem cabra esticada aqui, ó Meu pai é foda Eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda Eu sou fodinha, ele pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda Ele é fodão, meu pai é foda E papai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Ele pega as coroas e eu pego as novinhas E aí Eu sou fodinha, ele pega as costas e eu pego as novinhas Olha aí Passando contra a razão, sentimento Ivo Carlos CDs, gravando tudo ao vivo Meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Ainda passou o tempo Como apaixonado Se eu estou errado Eu não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais corrigida Com você, com você Ainda passou o tempo Como apaixonado Se eu estou errado Eu não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais corrigida Com você Com você Com você Onde é que o mundo gira nas vezes Esbarrando outra vez Olha aí Meu coração E não contra a razão, sentimento Leonardo É cair O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo Demontira outra vez Ainda passou o tempo Ainda sou o exemplo Ainda sou o tempo Ainda sou o tempo Ainda sou o tempo Ainda sou o tempo Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você Eu só sei que a vida é mais colorida Perereca Suiz Perereca Suiz Liga-se, joga e liga-se, joga e liga-se Olha que perereca Perereca Suiz Liga-se, joga e liga-se, joga e liga-se Olha que aponta pra mim que é demais Eu te mato, eu te mato, eu te encho de amor Eu te encho de amor e te sofoco com a mão O safadão eu digo que ele nunca tá de top Se tu vacilar com ele vai ganhar bicho na mão Eu te encho de amor e te encho de amor e te encho de amor Eu te encho de amor e te encho de amor e te encho de amor Eu te encho de amor e te encho de amor Eu te encho de amor e 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 te encho de E quem gostou levanta a mão e não gritou E o carro e os CDs E a bobezinha levindo Alguém tô de idade, vou no olho Pra mim já pra solvinha Chama pra dar um roleto pela cidade E desde a época do cruzeiro, eu sou pura de nação Eu só tempo 51, mas na conta até o milhão Eu só vejo a caciminha, meu nome é safado Agora bota o meu CD Empina o bubom, empina o bubom E a bobezinha levindo E a bobezinha levindo E a bobezinha levindo Vou me gostar, vou no orelha Pra ligar pra solvinha Chama pra dar um roleto pela cidade E desde a época do cruzeiro, eu sou pura de nação Eu só tempo 51, mas na conta até o milhão Eu sou o rei da caciminha E o meu nome é safado Agora bota o meu CD Pra focar no paridão E a bobezinha levindo o bubom E na bobezinha levindo o bubom E na bobezinha levindo o bubom E na bobezinha, agora peraí, peraí, peraí Vamos ver se vai dar certo Ei, mãe Fala com a vovó, aê Ela é aposentada, mãe E a senhora também é Né? Ei, mãe Preciso de três mil Só três mil A galera tá montada, mãe Eu tô cantando no microfone, safadão Eu te amo, porra! Vem! Todo mundo tem cinera O meu Zoripa tem cinera E o safadão? Também tem cinera E o nego rico? Também tem cinera Todo mundo do Cariri? Tem cinera Todo mundo tem cinera Essa gostosa tem cinera O grato todo tem cinera, papai! Uh! Tá todo mundo rico Eu, você e o safadão Todo mundo de cinera E tá massa demais Papai, papai, aí Ei, avisa que eu cheguei Safadão Vai, safadão Vai, safadão Mãe Me fala pra vovó, aê Ela é aposentada, mãe E a senhora também é Fonê Ei, mãe Preciso de três mil reais É que a galera tá montada, mãe Quero comprar Fora, cara, ator Todo mundo tira o pé no chão Vem, 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 vem E todo mundo tem cinera Cadê meus amigos que tem cinera Cadê meus dançarinos? Meus dançarinos? O tribo, Anderson, tribo Anderson, tribo Anderson, tribo Anderson, tribo Todo mundo tem cinera Olha o dançarino Anderson Silva E todo mundo tem cinera E todo mundo tem cinera E todo mundo tem cinera Ei, mãe Tô indo pra balada a pé Volta a pé de madrugada, mãe Falar com a avó Vai lá com a avó Vai ver qual é Né? Michael Jackson Michael Jackson Michael, vai, Michael, vai Deslizando Mil reais E a galera tá Vai, Michael Uh! Quero comprar meu chineirai Uh! Diz aí! E todo mundo tem cinera O safadão também tem cinera O cariri também tem cinera Até o baitola tem cinera Os cornos tem cinera Os viados também tem cinera As rapariga também tem cinera Até as quinga também tem cinera Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! E safadinho Obrigado, grato! Ainda hoje tem pedrinho Pega ação, hein, filho Ivo Carlos Cedês Você vai colocar Vão pra cima e vai dizer assim, ó Aqui só rola coisa Vinho no baile rola E ela desce Segura minha banda Segura minha banda Sem limite Vem, vem! Hoje eu tô botão Para de ralar no chão Você quer luxo, quer sentir pesão Para minha diva DJ K Bora o rabo e quer levar Joga o rabo e ensina Filho eu sou Para mim esse amor Vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro Se acha que é bonito Vem, vem o rabo e quer tapir Ela quer sentar Maria viva, magaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safado Quer levar uma peça Ela quer sentar Só quer saber de peça Comer da putaria Viva, magaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Que alegria no trompete Tidijo Saca o trompete Jumbo ele, vai! Evadi! Só rola coisa Fim no baile Rola e ela desce Viva, magaceira Que hoje eu tô putão Onde é costa novinha E ela mexe Vem aqui, vem pro meu colo Que hoje eu tô putão Para de balar no chão Seu corpo é luxo Quer sentir tesão Para minha diversão Vitória o rabo e quer levar Amor O quê? Que é bom Pra mim esse amor Vai da cama pro colchão Eu também sou bagaceiro Doutor Rodrigo, tudo delícia! Olha aqui, ela quer sentar Acabei de festa No meio da putaria Viva, magaceira Ela quer sentar Seu corpo quer dançar Carinha de safado Anel Pezão Davi Júlio, que é lá, Davi Júlio Ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva, magaceira Ela quer sentar Taca a mão na cara dele, Fernanda Cachorro sapato Ela tá querendo, hein? Ela tá querendo, hein? E aí? Viva, magiquesira E aí?